Oh 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 yeah Todos juntos vamos lá Vem dançar no mesmo compasso Para a frente e para trás Para cima e para baixo Yeah 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 Quer na praia ou na montanha Quer no campo ou na cidade Com a flor ninguém se cansa Vai começar a dançar Um, dois, três Pra cima 1, 2, 3 Ei, direita 1, 2, 1, 2, 3 Vem dançar 1, 2, 1, 2, 3 Sem parar 1, 2, 3 Uh, pra baixo 1, 2, 3 Ei, esquerda 1, 2, 1, 2, 3 Pra cima 1, 2, 3 1, 2, 3